Naquela gente morre na Nova Jogás Fique Um eletro, um eletro Vou viver cheio de mar E numa vida só no meu pé Um eletro, um eletro Ouvir um cheiro de papo e uma garota no meu pé Ela só quer o que, que quer o que, ela só quer me usar o prazer Ela só quer o que, que quer o que, ela só quer me usar o prazer Deixa eu lá que eu vou Deixa eu te sorrir, sorriso, mas só eu estou rindo, rindo, rindo Deixa eu te sorrir, sorriso, mas só eu estou rindo, 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 rindo Ouvir um cheiro de papo e uma garota no meu pé Ouvir um cheiro de papo e uma garota no meu pé Ela só quer o que, que quer o que, ela só quer me usar o prazer Ela só quer me usar no prazer Me chama de sorriso 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 Me chama de sorriso